Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem. Domingo, gente, mais um domingo! Estamos juntos, graças a Deus, né? Mas, meus amigos, eu queria conversar com vocês hoje a respeito da sua relação com a passagem do tempo. Como é que você lida com a passagem do tempo? Para você, o tempo passando é uma angústia, para você, o tempo passando é um antídoto, para você, o tempo passando é simplesmente indiferente, é só o tempo passando. Como é que é a sua relação com o tempo? Bem, não é mistério para ninguém que o ser humano é um único ser aqui na Terra que tem consciência da passagem do tempo. Os demais animais vivem de maneira instintiva sempre no momento presente. Não existe futuro, não existe passado, existe o presente. Eles estão onde eles estão, nós não. Nós criamos um tempo do passado lembrando de muitas coisas e nós criamos também um futuro, se projetando nele, pensando sobre o amanhã e assim por diante. E, de vez em quando, eu brinco, nós conseguimos viver no presente, porque é tanta gente na ansiedade extrema para o amanhã, ou apegada ao que já foi, que sobra pouco tempo na nossa mente para viver o aqui e agora. Mas o fato, gente, é que a nossa relação com o tempo determina a qualidade da nossa vida. Se você é uma pessoa que, quando vai para o futuro, pelo menos você cria um futuro bacana, você projeta boas imagens, você se visualiza bem, feliz, fazendo coisas legais para você, para sua família, para a sociedade onde você se encontra. Se, quando você projeta o futuro, você está realmente feliz nele, solucionando problemas, poxa, bem ou mal, você está se programando para vibrar em coisas boas. Quando você projeta o futuro, você visualiza a sociedade mais justa, locais em paz, pessoas mais satisfeitas, realizadas, você está criando um futuro bacana. Isso é indiscutível. Não dá para a gente viver nesse futuro de maneira imaginária, porque seria uma fuga da realidade. Mas, poxa, já que você vai para o futuro, é melhor ir para o futuro para pensar coisas assim do que aquelas pessoas que só pensam no futuro com medo. Medo da morte, medo da tristeza, medo da solidão. Pensa no futuro e só se vê de maneira negativa, é impressionante. E aí, claro, isso traz ansiedade. Já tem pessoas que olham para o passado de maneira sábia. E aí é legal também quando você visita o passado. Eu falei disso ontem na questão da doce saudade. E aí você se lembra de coisas especiais, experiências especiais, pessoas que passaram na sua vida e não estão mais, mas deixaram uma mensagem positiva. E essa relação com o passado é saudável. Graças a Deus, quando isso acontece, é uma bênção, não é, gente? E você fica em paz. Você se sente leve, se sente feliz. Isso é importante. O problema é aquela pessoa que só se lembra do passado de maneira o quê? Pejorativa. Aí você olha para trás, está sempre angustiada. Olha para trás, se comparando. Olha para trás, pensando no que perdeu, em quem não está mais do seu lado, naquilo que passou. E aí essa sensação de angústia parece que entra no peito da gente, aperta, 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 aperta. E a vida vai perdendo sentido porque você acha que o passado sempre era melhor. Resumo da história. Se você vive no futuro de maneira negativa ou no passado de maneira negativa, a sua relação com o tempo é péssima, não é? Porque o tempo, ao invés de ser um remédio para sua alma te ajudando a superar dores e trazendo alegrias, se torna um ambiente gerador de tristezas. Então, meus amigos, a nossa pílula inspiradora do bem te convida a rever a sua relação com o tempo, relembrando Jesus, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo, pois basta a cada dia seu próprio mal. Viva hoje, sabe? Viva agora. Exercita a sua capacidade de ser feliz agora. Exercita a sua capacidade de ver beleza onde a maioria das pessoas não consegue enxergar essa beleza. A gente sempre fala disso aqui, não é? Eduque-se para que você seja como um garimpeiro existencial. O garimpeiro vai para um garimpo porque ele está em busca de ouro. Então, ele garimpa, procura, procura, procura e sempre em busca de ouro. Normalmente, ele tira um monte de pedras para poder pegar poucas graminhas de ouro. Um garimpeiro existencial garimpa o presente, sabe? Ele procura em cada minuto, cada segundo, cada instante o significado daquele momento. E, simplesmente, quando a gente se permite, tudo é o que tem que ser, não é? Então, você experimenta. O dia está chovendo? Ótimo, é isso mesmo. Vamos tirar proveito disso. Está fazendo sol? Legal. Vamos tirar proveito disso. Está nublado? Uhul! Beleza! Entendeu? Mas essa é a vibe. Essa é a ideia. Poxa, infelizmente, eu estou doente, eu não queria, mas vou tirar proveito disso. Poxa, que bom! Estou saudável! Melhor ainda! Vou tirar proveito disso. Mas essa é a vibe. Cuidado! Não se torne escravo de expectativas irreais. Trabalhe com o tempo a seu favor. Lembre-se, Deus criou o tempo e nos deu a percepção da passagem dEle como um antídoto para os nossos males aqui na Terra. E a certeza de que tudo vai passar. E não para nos oprimir e fazer da nossa vida um grande peso. Lembre-se disso com carinho, tá bom? Gente, um beijo enorme no teu coração. Obrigado, viu, por você compartilhar as nossas pílulas inspiradoras do bem. E até breve! Até muito, meus amigos! Cuida bem do seu tempo, hein? Até muito breve! Tchau, tchau!